Se você é triste está e não quer brincar Eu sei de uma coisa que vai te animar Não é complicado só escutar essa canção Você vai ter que dançar Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar No aniversário, um dia especial No feriado, na noite de Natal Na cidade ou na piscina Qualquer hora e lugar, vamos lá, vamos dançar Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, mexe o pé Pula, pula, pula Todo mundo agachado, vou contar até três E vamos pular Um, dois, três Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar Pula pra frente, pula também pra trás As mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar Mexe a sua cintura, mexe também os pés Dá uma volta, vamos lá, vamos dançar Vamos lá, vamos dançar De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar! Pra começar! Temi dental! É importante! Água! Vai ter que enxágua Escovar! Você precisa Temi dental! Bem fresquinha Água! O seu dente bem feliz Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Se a boca limpa Se a boca limpa está Você vai poder brincar Escovar! Pra começar! Temi dental! É importante! Água! Vai ter que enxágua Escovar! Você precisa Temi dental! Bem fresquinha Água! O seu dente bem feliz Depois que você jantar É importante outra vez Não se esqueça de escovar E já vai poder sonhar E já vai poder sonhar Super pato Com sua dança de robô Mastigando Porque come Ervilha com presunto Mais alto Mais forte Mais esperto E mais veloz Quando come Suas ervilhas É um super Pocoyo Super heróis A mensagem Super heróis Em ação A salada Um alface Para ele É o melhor É maior Que uma montanha Super L É demais Passarinho Sempre alerta Mas dorme Num montão Come sempre Cenourinhas Que lhe dá Ultra visão Super heróis Super heróis Ao respate Super heróis Em ação Super heróis Ao respate Super heróis Em ação Super heróis Ao respate Super heróis Em ação Super heróis Ao respate Super-heróis em ação! Vai tomar banho, você tem que entender Vai tomar banho com esponja e sabão Esfrega forte as mãos e os seus pés Cabelo limpo e o bumbum também Na banheirinha, que delícia está Com seu patinho, não para de brincar Nunca se esqueça da esponja e do sabão Depois de um banho, fica tudo bem Banho, banho, é um prazer Banho, banho, é um prazer Banho, banho, é um prazer Banho, banho, legal! Banho, 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 ban Sem a letra P Eu tenho um amigão O seu nome é Pato A-T-O 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 O seu nome é Ato De novo, todo mundo comigo Sem a letra P E A Eu tenho um amigão O seu nome é Pato T-O 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 O seu nome é O Uma vez mais Agora sim a letra P A e T Eu tenho um amigão O seu nome é O O O O seu nome é O Agora de novo com todas as letras Vamos lá Eu tenho um amigão O seu nome é Pato P-A-T-O 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 O seu nome é Pato P-A-T-O 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 O seu nome é Pato Era um mês na cama e o pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um nove na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um sete na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um sete na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um seis na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um cinco na cama e um pequenininho disse Era um cinco na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um seis na cama e um pequenininho disse Era um cinco na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um seis na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequenininho disse É pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequenininho disse Boa noite Chuva, chuva, sai pra lá Outro dia pode voltar E o papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Outro dia pode voltar Que a mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Outro dia pode voltar Que irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Outro dia pode voltar Que a irmãzinha quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Outro dia pode voltar Todo mundo quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo Todos a conhecem É a divertida Casa do Terror Do Terror Do Terror Do Terror Do Terror Aonde os fantasmas São seus amigos Venha pra Casa do Terror Aonde que com os monstros Nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá Vai ter muita diversão Vem com a fantasia E traga muitos doces Para a divertida Casa do Terror Do Terror Até os esqueletos Dançaram contigo Que legal Foi uma aventura Aterrorizantemente divertida Tchau, tchau Até breve Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem uma vaca Mu ali, mu pra lá Mu pra cá e mu pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem um copinho Oink ali, oink pra lá Oink pra lá e oink pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda Mu, i, 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 oink E na fazenda tem um pato Mu, i, 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 oink Quaque ali, quaque pra lá Quaque pra lá e quaque pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda Mu, i, 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 oink Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem um cachorro Au au pra cá, au au pra lá Au au pra cá e mal pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Como ali, oi pra lá Quacoacaque, au au pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda uma festa Como ali, oi pra lá Quacoacaque, au au pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia ia eu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia ia eu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia ia eu Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, é seu aniversário Essa festa vamos dançar Um grande bolo E seus presentes Preparados vamos cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Um, dois, um, dois, três, quatro Seus amigos na sua festa Estão brincando, é fenomenal Um, dois, um, dois, três, quatro E as velhinhas Um, dois, um, dois, três, quatro Pede um, dois, três e vamos cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cinco marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Quatro marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Três marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Dois marcianos pulando na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Um marcianos pulando na cama Ele caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Nenhum marciano pulando na cama Nenhum caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Esses marcianos pulando na cama Esses marcianos na cama Por favor Dedo, pato, dedo, pato, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo, pato, dedo, pato, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo lula, dedo lula, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Minha ilha, estrelinha, lá no céu Lá no céu pequenina Lá no alto brilha as luzes Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenina Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenina Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenina Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenina Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenina A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você E vou cantar com você